Veja a sua volta, veja o que ficou Detalhes de uma vida, páginas de amor Não foi tão importante pra você Voltou tudo a perder Há chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é uma arte, amar é complicado Mas pense que é a chance de você parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar meus beijos E lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar a me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor depende muito mais de você Seja o que for, eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte, depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Veja a sua volta, veja o que ficou Detalhes de uma vida, páginas de amor Não foi tão importante pra você Voltou tudo a perder As chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é uma arte, amar é complicado Mas pense que é a chance de você parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar meus beijos E lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar a me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor depende muito mais de você Seja o que for, eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte, depende da gente A vida é pra tentar ser feliz E se pensar em voltar a me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor depende muito mais de você Seja o que for, eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte, depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Você já sabe o que eu sempre quis Você já sabe o que eu sempre quis Terá mais de você Eu vou ter que sentir